Vamos recomeçar, tudo pode mudar Amar é viver, virar essa página Você, eu cresci, aprendi a sonhar Estou nas suas mãos, tudo pode mudar Alô novinha, é swing dos playboys Pra tocar nos paredões Pode acreditar, é que tudo acontece E nem sempre é bom, quando o dia amanhece Estou sem você Meu pensamento vai além, não consigo te ligar E a saudade tem de aumentar Finto falta do seu peito, do corpo, do seu batom Tudo abraço que me dá, como eu quero te encontrar Estou com desejos, com vontade de ficar Agarrado com você, sem ver o tempo passar Vamos recomeçar, tudo pode mudar Amar é viver, virar essa página Você, eu cresci, aprendi a sonhar Estou nas suas mãos, tudo pode mudar Vem pra cantar comigo, Júnior Mirado, trio Caça Nique Deixa comigo, swing dos playboys Sucesso! Bora, bagaceira Pode acreditar, e nem tudo acontece E nem sempre é bom, quando o dia amanhece Estou sem você Meu pensamento vai além, não consigo te ligar E a saudade aumentar Sinto falta dos seus beijos, do seu gosto de botão Tenho um abraço que me dá, como eu quero te encontrar Estou com desejos, com vontade de ficar Agarradinho com você, e não ver o tempo passar Vamos recomeçar Tudo pode mudar Amar é viver, virar essa página Como é que eu cresci? Como é que eu cresci? Como é que eu cresci? Como é que eu sonhar? Estou nas suas mãos Tudo pode mudar Tudo pode mudar Sol de bola Bora, bodeco, agacera Caça Nique E swing dos playboys Swing dos playboys Que saudade eu sinto de você Por que? A cada paz que eu dou A cada pensamento meu Dói demais Não sou capaz Aquelas promessas de amor Você Fez questão de não cumprir Nem sequer pensou em mim Que iludir Com meus desejos Quando sonho de um homem Envolve em uma mulher Somos fracos demais Só um tempo pode ajudar As feridas do coração cicatrizar Iludir com o nosso amor Iludir com essa paixão Iludir com meus sentimentos Iludir com meu coração Iludir com o nosso amor Iludir com essa paixão Iludir com o meu sentimento Por esse amor jogando ao vento É swing dos playboys Ao vivo Fora de o sol Que saudade eu sinto de você Por que? A cada paz que eu dou A cada pensamento meu Dói demais Não sou capaz Não sou capaz Aquelas promessas de amor Você Fez questão de não cumprir Nem sequer pensou em mim Iludir Com meus desejos O sonho de um homem Envolve em uma mulher Somos fracos demais Só um tempo pode ajudar As feridas do coração cicatrizar Iludir com o nosso amor Iludir por essa paixão Iludir com meus sentimentos Iludir com o meu coração Iludir com o nosso amor Iludir Por essa paixão Iludir com meus sentimentos Por esse amor jogado ao vento Iludir Com o nosso amor Iludir Por essa paixão Iludi com meus sentimentos, iludi com meu coração Iludi com nosso amor, iludi com nossa paixão Iludi com meus sentimentos, por essa amor jogada ao vento Oh, paixão! Mais uma do swing dos playboys Swing dos playboys Sucesso pra tocar nos paredões O tempo mudou Nossos planos Separou você de mim O vento levou Nossos sonhos Pra longe de mim Me lembro da gente Nossos beijos quentes Não acredito que deixou de me amar Daqueles momentos Guardei aqui dentro Fiz questão de não deixar acabar Se quitar um tempo Eu aceito E se quiser voltar Tô pronto pra te amar Pode voltar No meu peito No meu peito tem lugar pra você Eu não vou deixar O tempo nosso amor apagar Eu juro pra você E pra cantar E pra cantar com a gente Coringuinha do forró Deixa comigo o swing dos playboys Vamos botar a galera pra dançar E pra se apaixonar Lembro da gente Nossos beijos quentes Não acredito que deixou de me amar Aqueles momentos Varei aqui dentro Esqueceu de não deixar acabar Se quiser um tempo Eu aceito Se quiser voltar Tô pronto pra te amar Pode voltar Pode voltar O meu peito tem lugar pra você Eu não vou deixar Não O tempo nosso amor apagar Eu juro pra você Eu juro pra você Pode voltar Pode voltar No meu peito tem lugar pra você Eu não vou deixar O tempo nosso amor apagar Eu juro pra você Eu juro pra você Valeu galera Prazer cantar com vocês Coringuinha do forró E swing dos playboys Tamo junto meu brother Valeu, valeu Coringuinha Tamo junto Depois de nós É nóis de novo Swing dos playboys Swing dos playboys E acessos é Swing dos playboys Pra você Pra você se apaixonar Quem fez sem você Difícil pra mim Soportar esta dor Já estou no fim Nossos sonhos Pastor Nossas juras de amor Nosso caso acabou Porque me deixou A saudade é tanta Só penso em você Mas eu prefiro ficar Sem te ver Olhar pra você Não poder te tocar É um preço bem alto Que eu vou ter que pagar O amor é assim Do começo ao fim Eu quero entender Existe um porquê Existe um porquê Metade de mim Ainda diz sim Por você e por nós Mesmo assim nem tentou A saudade é tanta Só penso em você Mas eu prefiro ficar Sem te ver Olhar pra você E não poder te tocar É um preço bem alto Que eu vou ter que pagar A saudade é tanta Só penso em você Mas eu prefiro ficar Mas eu prefiro ficar Sem te ver Olhar pra você Não poder te tocar É um preço bem alto Que eu vou ter que pagar É sucesso demais Bora doidão Lê no estúdio Gravando tudo hein Pra você se apaixonar Swing dos playboys Swing dos playboys Na pisada que domina Na pisada que domina Temos Como tudo Que sonhou A vida nos distancia do amor Já fiz de tudo Pra gente ficar Fiz de tudo pro nosso amor Não se acabar Eu tento buscar Eu tento buscar A felicidade É impossível O status Para nos completar Hoje eu sei Hoje eu sei Te perdi Te perdi E a vontade Não partiu de mim E hoje eu sei E esse amor Tava escrito Mas você Não deu valor Hoje eu sei Hoje eu sei É sucesso demais Swing dos playboys Todos planos Já buscamos Nem tudo que acontece Planejamos Como tudo Que sonhou A vida nos distancia do amor Já fez de tudo Pra gente ficar Pra gente ficar Fiz de tudo Pro nosso amor Não se acabar Eu tento buscar A felicidade É impossível O status Para nos completar Hoje eu sei Te perdi E a vontade Não partiu de mim Hoje eu sei Hoje eu sei Que esse amor Tava escrito Mas você Não deu valor Hoje eu sei Que esse amor Tava escrito Mas você Não deu valor Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Swing dos playboys Swing dos playboys Quem nem deu valor Quem nem deu valor Pois é Quem pede É você Porque eu te amei Eu fiz de tudo Pra gente viver Te dei amor Te dei amor Você ignorou Quer correr atrás Já não quero mais Já fiz de tudo E quando chorar Vai se arrepender Vai se arrepender Só lembrar Só lembrança de nós dois Ao vivo é show É swing dos playboys Mais swingado do que nunca É É Nosso tempo Passou Não correu Atrás E nem Deu valor Pois é Quem pede É você Porque eu te amei Eu fiz de tudo Pra gente viver Te dei amor Você ignorou Quer correr atrás Já não quero mais Já fiz de tudo Por você dei o mundo Me tranquei de coração Te dei amor E te dei paixão E quando lembrar Vai se arrepender Vai se arrepender E olhar pra trás E ver Já não somos mais E quando chorar Vai se arrepender Como tudo que foi Só lembrança de nós dois E quando lembrar Vai se arrepender Vai se arrepender E olhar pra trás E ver Que já não somos mais E quando chorar Vai se arrepender Vai se arrepender Como tudo que foi Só lembrança de nós dois Só que os corações apaixonados Tá estourado Swing dos Playboys Bora que é Swing dos Playboys! Hoje eu acordei, senti da falta de você Eu lembrei do que eu te falei Que eu não conseguia te esquecer Peguei o telefone e te liguei Só que deu caixa postal E agora que eu pude ver Que eu me dei mal Mas eu tomei uma decisão Vou conquistar seu coração Nem que eu tenha que te dar Uma limousine e uma ração Mas eu só quero parar Quando eu tiver uma segunda chance E começar tudo de novo O nosso lindo romance Oh, paixão! Forte abraço pra galera do norte de Minas Gerais! Hoje eu acordei, senti da falta de você Eu lembrei do que eu te falei E eu não conseguia te esquecer Peguei o telefone e te liguei Só que deu caixa postal E agora que eu pude ver Que eu me dei mal Mas eu tomei uma decisão Vou conquistar seu coração Nem que eu tenha que te dar Uma limousine e uma ração Mas eu só quero parar Quando eu tiver uma segunda chance E começar tudo de novo O nosso lindo romance Mas eu tomei uma decisão Vou conquistar seu coração Nem que eu tenha que te dar Uma limousine e uma ração Mas eu só quero parar Quando eu tiver uma segunda chance E começar tudo de novo O nosso lindo romance Mas eu tomei uma decisão Vou conquistar seu coração Nem que eu tenha que te dar Uma limousine e uma ração Mas eu só quero parar Quando eu tiver uma segunda chance E começar tudo de novo O nosso lindo romance E o telefone para contato é 031-99457-6578 Ou 7-1-15-2337 E eu vou chegando E eu vou chegando Devagar Só no sapatinho Botando pra quebrar Quer dançar forró Até o dia clarear Chama, chama, chama Bota pra moer Vem dançar forró Até o dia amanhecer Chama, chama Chama ela pra dançar Vem dançar forró Até o dia clarear Chama, chama Bota pra moer Vem dançar forró Até o dia amanhecer E a pegada é essa Tá na pisada que domina Sucesso Eu vou chegando Devagar Só no sapatinho Botando pra quebrar Quer dançar forró Pode vir, pode chegar DJ aumenta o som Pra novinha requebrar E eu vou chegando Devagar Só no sapatinho Botando pra quebrar Quer dançar forró Pode vir, chega pra cá DJ aumenta o som Pra novinha requebrar E eu resolvidei Toda essa moçada Tem swing dos playboys Tocando na balada Pode se ligar A noite vai ser barra Curtindo esse som Vou até de madrugada Alô mulherada Vem que eu tô afim Toque desse choice Quero ver você curtir Pode remecer Pode rebolar O trem aqui tá bom E não pode parar Chama, chama Chama ela pra dançar Vem dançar forró Até o dia clarear Chama, chama Bota pra moer Vem dançar forró Até o dia amanhecer Chama, chama Chama ela pra dançar Vem dançar forró Até o dia clarear Chama, chama Bota pra moer Vem dançar forró Até o dia amanhecer Chama, chama Chama ela pra dançar Vem dançar forró Até o dia clarear Chama, chama Bota pra moer Vem dançar forró Até o dia amanhecer E sai do meio Bora balançar Bora balançar Eu quero afar Eu quero afar Swing dos playboys Na pesada que domina Se apaixona aí Swing dos playboys Pra você se apaixonar Já faz tempo Que a gente não se vê O tempo passa Ainda sonho com você Já tentei Já tentei Não consigo Chegar junto Acho que o tempo Separou o nosso mundo Escrevi Tantas coisas pra você Mesmo assim Faltam palavras pra dizer Decorei Salteado Eu sei de cor Dois minutos É o que eu peço Pra você Tudo que eu queria Adoro até você Olhar No fundo dos teus olhos E dizer Aquele tempo todo Que a gente deixou pra trás Vou recuperar em dobro E muito mais Todo tempo vai ser pouco Pra te amar A minha vida toda Tô disposta Eu vou tentar Eu descobri que a vida Sem você Não tem prazer Dois minutos É o que eu peço Pra você Vai doidão Se apaixona aí Swing dos playboys Já faz tempo Que a gente não se vê O tempo passa Ainda sonho com você Já tentei Não consigo Chegar junto Acho que o tempo Rebarou o nosso mundo Escrevi Tantas coisas Pra você Mesmo assim Faltam palavras Pra dizer Decorei Salteado Eu sei de cor Dois minutos É o que eu peço Pra você Tudo que eu queria Agora eu tenho você Olhar No fundo Dos teus olhos E dizer Aquele tempo todo Que a gente deixou pra trás Vou recuperar em dobro E muito mais Todo tempo vai ser pouco Pra te amar A minha vida toda Tô disposto Eu vou tentar Eu descobri Que a vida Sem você Não tem prazer Dois minutos É o que eu peço Pra você Tudo que eu queria Agora eu tenho você Olhar No fundo Dos teus olhos E dizer Aquele tempo todo Que a gente deixou pra trás Vou recuperar em dobro E muito mais Todo tempo vai ser pouco Pra te amar A minha vida toda Tô disposto Eu vou tentar Eu descobri Que a vida Sem você Não tem prazer Dois minutos É o que eu peço Pra você Leve este show Para a sua cidade Trinta e um Nove, nove, quatro Cinco, sete, meia Cinco, sete, oito Ou sete, um, quinze Vinte e três Trinta e sete Swing dos Playboys Swing dos Playboys Swing dos Playboys Swing dos Playboys Hoje eu arrasto uma mina DJ DJ Aqui tá muito bom Botar no paredão As mina com bumbum E pra cantar comigo Simbora Alesson Swing de primeira Opa! Ei garçom Traga mais uma bebida Hoje é só zoeira Eu tô de bobeira E a som Aqui só tem bandida Eu tô de bobeira Ouvindo o swingão Ouvindo o swingão Um vestido bom Nessa pegada que domina Eu arrasto uma mina Pode até pintar o swingão Pode até pintar o clima Pode até pintar o clima Eu já posso ver Só eu e você DJ Bota uma pisada da hora Hoje eu tô afim De curtir E não vou embora Oh DJ Libera esse som Ouvindo o pancadão Com o esquichandão DJ Aqui tá muito bom Botar no paredão As mina com bumbum DJ Libera esse som Ouvindo o pancadão Com o esquichandão DJ Aqui tá muito bom Botar no paredão As mina com bumbum Valeu, Alisson E a pressão É swing de primeira É swing dos playboys Bota um barro É, bichudo Tamo junto, patrão Swing dos playboys Pros corações Apaixonados Você mentiu para mim Quando dizia que me amava Você mentiu para mim Vai embora com suas malas Neste teu jogo Já não quebro mais a cara Sempre te amei Pra você eu entreguei Meu amor Meu coração Durante esse tempo Foram três anos Você feriu meus sentimentos Neste teu jogo Neste teu jogo Faz mentira Já não colam mais Peguem suas malas Vai embora E não volte mais atrás Você mentiu para mim Você mentiu para mim Quando dizia que me amava Você mentiu para mim Vai embora com suas malas Neste teu jogo Neste teu jogo Já não quebro mais a cara Pros corações Apaixonados Conovalo e chorar Sempre te amei Pra você eu entreguei Meu amor Meu coração E durante esse tempo Foram três anos Você feriu meus sentimentos Neste teu jogo Suas mentiras Já não colam mais Peguem suas malas Vai embora E não volte mais atrás Você mentiu para mim Quando dizia que me amava Você mentiu para mim Vai embora com suas malas Neste teu jogo Neste teu jogo Já não quebro mais a cara Neste teu jogo Já não quebro mais a cara Tô sofrendo Tô sofrendo Na pisada que domina Simbora, simbora, simbora Simbora, desculpa de voz Eu tenho uma distração aqui no meio do salão Essa mina é louca, ela mexe até o chão Do wing dos playboys, é pura sensação Todo mundo puxa, então copia meu irmão Vou ter uma distração aqui no meio do salão Essa mina é louca, ela desce até o chão Do wing dos playboys, é pura sensação Todo mundo puxa, então copia meu irmão Essa mina é louca, ela só sabe provocar A galera vira, não para de olhar Ela é uma balda, ela não dá atenção Só entra na pista pra causar preocupação Sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Fazendo quadradinho, assim ninguém merece Sobe, sobe, sobe Mexendo sem parar E quem não é de ferro Só sabe desejar E sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Fazendo quadradinho, assim ninguém merece Sobe, sobe, sobe Descendo sem parar E quem não é de ferro Só sabe desejar É na pisada que domina Eu tenho uma distração aqui no meio do salão Essa mina é louca, ela desce até o chão Do wing dos playboys, é pura sensação Todo mundo puxa, então copia meu irmão Eu tenho uma distração aqui no meio do salão Essa mina é louca, ela desce até o chão Do wing dos playboys, é pura sensação Todo mundo puxa, então copia meu irmão Essa mina é louca, ela só sabe provocar A galera vira, não para de olhar Ela é uma balda, ela não dá atenção Só entra na pista pra causar provocação Sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Fazendo quadradinho, assim ninguém merece Sobe, sobe, sobe Descendo sem parar E quem não é de ferro Só sabe desejar Sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Fazendo quadradinho, assim ninguém merece Sobe, sobe, sobe Descendo sem parar E quem não é de ferro Só sabe desejar Sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Fazendo quadradinho, assim ninguém merece Sobe, sobe, sobe Descendo sem parar E quem não é de ferro, só sabe desejar Eita mãe, é swing dos playboys ao vivo Se foram novinhas